Mais um sofrimento para pacientes da rede pública de saúde. Faltam remédios na farmácia do hospital de base e até materiais para exames. Há quase 30 dias, dona Sultana enfrenta uma situação complicada. O remédio que ela precisa tomar todo mês para tratar o câncer de mama está em falta na farmácia do hospital de base. A receita mostra que a última vez que a aposentada conseguiu pegar o medicamento foi no dia 18 de outubro. Eu me sinto muito chateada, constrangida, porque é um direito da gente, a gente vem, não tem. Ela conta que quando vai ao hospital ou liga para saber do remédio, só recebe uma informação. Não há nem previsão de quando vai chegar. Estou preocupada, porque essa é uma doença, como a minha médica explicou, sistêmica, né? Que você não pode, de maneira alguma, deixar de tomar os remédios, né? Que a doença pode retornar. E no hospital de base ainda há outros problemas. Nessas imagens feitas pelo celular, é possível ver que também faltam vacinas. O aviso é claro. Aqui, neste outro cartaz, mais uma notícia ruim para os pacientes. Alguns exames não estão sendo marcados por falta de material. Nossa produção falou com a assessoria da Secretaria de Saúde que não respondeu às nossas solicitações, tanto sobre os problemas do hospital do Gama, quanto em relação à falta de medicamentos na farmácia do hospital de base. A justificativa foi que a chefe da assessoria estava no almoço de confraternização e não poderia nos atender. Detalhe, esse almoço durou até as seis horas da noite. Olha, quando o atual governo assumiu há um ano, descobriu que havia uma máfia furtando medicamentos das farmácias dos hospitais públicos para vendê-los na calada da noite. A desculpa para a falta de remédio, anos atrás, era que não havia dinheiro para comprá-los. Hoje, a Secretaria de Saúde do GDF tem um dos maiores orçamentos do país, 4 bilhões e meio de reais por ano, quase o dobro do orçamento da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Não há desculpa para a falta de remédio até para tratamento de câncer no hospital de base. Em saúde pública, desordem administrativa é pecado mortal. O problema é que quem morre não é o incompetente que deixa faltar remédios, mas o cidadão.